Com a partir de agora também para uma boa conversa, doutor Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional, da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, bom dia. Muito bom vê-lo e ouvi-lo por aqui, Daniel. Bom dia, Vitória. Prazer estar aqui com vocês. Daniel, queria comentar contigo hoje sobre os desafios enfrentados pelos estudantes indocumentados após a recente lei de imigração da Flórida, que entrou em vigor no dia 1º de julho. Mudou a vida destes, Daniel? Mudou, Vitória. E eu confesso pra você que ninguém estava esperando isso. O que tem acontecido bastante na Flórida e agora a gente vai ver uma série de outros desdobramentos que são baseados principalmente na falta de informação dos agentes públicos ou dos funcionários dessas escolas que não tiveram tempo e não tiveram treinamento necessário. Eles foram instruídos agora a solicitar a todos os pais de alunos ali que estão matriculados, estão estudando, documentação comprobatória de status, ou seja, documentação comprobatória de que a pessoa está legalmente dentro dos Estados Unidos pra poder matricular os filhos. Senão eles não estão matriculando os filhos. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram nos Estados Unidos e aguardam a definição da imigração, de um visto pra essas pessoas mudarem de visto aqui, como visto de trabalho, ou até mesmo um green card, ou até mesmo um outro processo qualquer. Eles aguardam dentro dos Estados Unidos e pedem a suspensão do tempo que eles tinham com o visto que eles entraram, como turista, por exemplo. Isso é muito comum as pessoas fazerem e não há ilegalidade nesse tipo de situação. Mas os funcionários das escolas não entendem disso. Eles não entendem de imigração. E isso tem gerado um caos na Flórida porque muitas pessoas que estão em processo, estão com status legal, estão com autorização da imigração para estarem dentro dos Estados Unidos, eles têm uma documentação diferente. E as escolas não estão sabendo identificar o que é o que e isso tem gerado um caos porque muitas pessoas acabam não conseguindo matricular os filhos nas escolas. Agora, Daniel, acho que é importante a gente contar pro brasileiro, a partir do teu ponto de vista e das informações que você tem aí nos Estados Unidos, o que está significando essa lei que está em vigor desde o dia 1º de julho na Flórida. E como ela está sendo encarada pelo norte-americano, independentemente da bandeira, republicana ou democrata, eu vejo daqui que muitos estão apoiando essa lei promulgada e em vigor desde o dia 1º de julho porque ela está combatendo o que é ilegal. Imigrantes que estão sem status, indocumentados, enfim, e que acabam, por exemplo, como a gente sabe, o governador do Texas, o Greg Abbott, está enviando ônibus para outros locais onde são comandados Estados governados por democratas, como Illinois, Califórnia, Nova Iorque, enfim, e esses Estados governadores já estão preocupados e pedindo ajuda pro governo federal porque não estão dando conta de tocar abrigos, lidar com questões sociais, de segurança pública, tamanho problema gerado pela migração ilegal dentro dos Estados Unidos. Essa nova lei em vigor na Flórida desde o dia 1º de julho, julho, conta com o apoio popular, Daniel? Ela conta e não conta. Ela conta com o apoio popular, obviamente, das pessoas que estão acostumadas a pagar. Vamos ao exemplo de Nova Iorque. Nova Iorque decretou estado de emergência por três vezes. Desde junho. Então, nós estamos em agosto. Foram três declarações de estado de emergência em Nova Iorque. Porque não tem espaço para as pessoas ficarem. Não tem albergues, não tem abrigos, não tem alimentação para todas essas pessoas. Não tem capacidade de atender na questão de saúde dessas pessoas. E isso custa. Isso custa muito. Principalmente em estados democratas, onde você tem a questão da política mais voltada para a democrática, para os democratas, você tem aí um subsídio muito grande do governo para muitas coisas. E uma flexibilidade muito grande para a intolerância, ou para o excesso da tolerância, na verdade, é do poder público. Então, você tem um custo muito alto. Quando você junta a esse custo muito alto, um custo extra, que é abrigar esses imigrantes indocumentados, ilegais ou irregulares dentro dos Estados Unidos, o custo público fica uma insanidade e acaba não dando conta de tantas pessoas para você poder literalmente sustentar. Porque eles acabam dando ali os tickets de refeição e acabam dando medicamento e abrigo e tudo mais. Então, sim, muitas pessoas da Flórida e muitas pessoas em estados republicanos estão apoiando essa questão e muitos outros estados, inclusive, já se manifestaram no sentido de criar algo semelhante. Mas nós temos que lembrar também que o grande problema não é só a pessoa indocumentada. O grande problema é a entrada constante de novas pessoas. E enquanto não fechar de vez as portas e não barrar de vez a entrada de ilegais, a gente não resolve o problema. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, barrar a entrada definitiva. Barrar mesmo zero, tolerância zero, não entra ninguém. regulariza quem está dentro dos Estados Unidos, cria um caminho de regularização para essas pessoas. Óbvio que você não tem como regularizar todos, porque você vai ter que, obviamente, também fazer um background check para saber quem são essas pessoas. Só essa semana foram presos aqui nos Estados Unidos três brasileiros foragidos da justiça brasileira por homicídio, tráfico de drogas e tudo mais. Então, você precisa saber quem são as pessoas que, efetivamente, você está criando um caminho para regularização. Regulariza essas pessoas que, efetivamente, merecem ser regularizadas. Manda os outros embora. E aí, sim, você começa um planejamento novo de imigração mais gradativa, mais selecionada e mais direcionada para aquele tipo de trabalhador, para aquele tipo de público que você busca. E o Ron DeSantis, governador da Flórida, Daniel, tem demonstrado essa disposição em combater essa chegada ilegal. Haja vista que forças de segurança da própria Flórida já foram destinadas ou levadas para o Texas para tentar ajudar ali nesse sentido, não é? Correto. Nós já recebemos aqui no Texas forças de quatro estados que voluntariamente mandaram as pessoas para cá. Nós tivemos a instalação aqui no Rio Grande das barreiras, as boias de contenção. Não sei se você chegou a ver lá. Inclusive, fizeram um estardalhaço quando morreu uma pessoa ali. Na minha opinião, aquilo ali não foi uma simples morte. Aquilo ali foi um suicídio. Porque a pessoa que quer atravessar o Rio Grande para entrar ilegalmente num país com um monte de boia na divisa do rio, ela está cometendo suicídio. Ela sabe que ela vai morrer ali. Então, não existe nem esse sensacionalismo que algumas pessoas estão colocando. E a ideia é realmente evitar que aquilo entre. Porque essas pessoas entram dentro de um país, elas não trazem absolutamente nada com elas, nada que possa efetivamente somar no país. E a primeira coisa que elas vão buscar, obviamente, até por instinto natural, é um abrigo e alimento. E quando essas pessoas chegam, as crianças muitas vezes não estão vacinadas. Então, você precisa vacinar, porque senão você coloca risco na população inteira. Você precisa dar abrigo para essas pessoas. Você precisa dar remédio. Você precisa dar alimentação. E isso acaba saindo do bolso de alguém. Agora, Daniel, e voltando à nossa questão principal, a lei em vigor na Flórida, tratando, então, desses estudantes. Quando a gente fala de estudantes, a gente tem na cabeça dos indocumentados, prioritariamente jovens, ou aqueles que estão chegando ao nível superior, mas não são esses que podem ser atingidos, ou não só esses. Crianças também podem ser deportadas, caso sejam identificadas? Na verdade, esses são os que menos são atingidos, Pitoli. Quando você fala aí de faculdade e tudo mais, esses são os que menos são atingidos. Porque quem vai para a faculdade, efetivamente, ou ele já tem um visto qualquer, ou ele vai pagar a mensalidade da faculdade e acabou, porque ali é pago. Quando você fala, quando a gente se refere a esse tipo de dificuldade que as pessoas estão tendo, é justamente nas escolas de primeiro e segundo grau. Então, aí é que está o grande problema. Não estão aceitando matrículas de pessoas que não comprovem um status imediato e legal dentro dos Estados Unidos. Daniel, e a saída para isso é a justiça? É tentar buscar amparo dentro da... A saída para isso é montar o carro e ir para algum outro estado, ou não estar ilegalmente dentro da Flórida, pelo menos. E eu digo para você que muitos outros estados estão acontecendo a mesma coisa, porque eu já vi acontecer idêntico aqui no Texas. Eu tive duas pessoas que me ligaram para perguntar como eles faziam para matricular os filhos que as escolas não estavam aceitando. Então, não é só na Flórida que isso está acontecendo e é uma tendência que isso aconteça em vários lugares. Agora, Daniel, só para concluir, veja e me corrija por gentileza. A minha percepção é, independentemente da bandeira republicana ou democrata, o americano deve estar se sentindo incomodado com índices, por exemplo, relacionados às questões sociais, como você trouxe agora em Nova York, abrigos superlotados, inevitavelmente questões relacionadas à segurança pública. E esta lei rigorosa, em vigor na Flórida, tenta conter esses avanços desses problemas. Você acha que, independentemente da bandeira, essa lei pode ser replicada em outros estados ou adaptada na questão, caso seja um governador democrata, porque o americano já sentiu na pele que o problema é muito mais grave do que se imaginava? Com certeza vai ser replicada, Vitória, porque assim, aqui as melhores escolas não são escolas privadas, é o contrário do Brasil. As melhores escolas são escolas públicas. E o ensino em escola pública é ensino de altíssima qualidade. As escolas são muito bonitas, muito bem estruturadas. Eles fornecem, eles têm cantinas ali dentro. E você paga, a criança paga um dólar para almoçar na escola, um dólar e 25, para ser mais exato. Então assim, os valores são muito baixos e você tem aí um acesso à educação de qualidade. Se você pegar uma educação dessa de qualidade no Brasil, em uma escola privada, você vai pagar o quê? Cinco mil reais? Seis mil reais? E o americano, ele paga isso. Só que ele paga na forma de um IPTU, ele paga isso numa forma de um imposto, ele paga isso num consumo, ele paga isso numa manutenção, em taxa de manutenção condominal, esse tipo de coisa. Ele está cansado de fazer isso. Eu mesmo já estou cansado de ver esse tipo de coisa. Porque você paga tudo, você tem todos os custos, seu filho vai para uma escola, mas muitas vezes a pessoa que não está fazendo absolutamente nada, que entrou ilegalmente, não está contribuindo com nada para o país, pelo contrário, ela muitas vezes está até furtando alguma coisa para si própria ou para trocar por comida, que seja por droga ou o que é. O filho dessa pessoa está ali, estudando na mesma escola e usufruindo de uma coisa que você está pagando, porque isso é um patrimônio público. Então, muitos americanos, e não só americanos, estão cansados dessa situação. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados conversando com a audiência Jovem Pan. Daniel, mais uma vez obrigado por estar conosco e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente semana. Obrigado, Daniel. 10 horas e 45 minutos, voltando 15 para as 11. 10 horas e 45 minutos, voltando 15 para as 11.